Tire os móveis da sala e abra espaço na casa. Muito espaço! E aí, pessoal? Tem lugar no seu apartamento pra essa família grande? Porque Steve Martin está chegando com uma dúzia de filhos. E problemas além da conta. Não marque! Doze é demais! Amanhã, aguarde. Na sessão da tarde.